Ah! Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Quero ver outra vez Seus olhinhos de novo Os sapinhos fazem um a um Os sapinhos fazem um a um Lá vem os Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem os Chaves, Chaves, Chaves Com historinhas bem gostosas de se ver Bonita sua roupa Que roupinha muito louca Nela é tudo remendado Papara, não vale nenhum centavo Mais agrada quem olhar Eu sou o famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é remendada Faço tremer as bases Com as minhas peraltiços preparadas Mais pra parar Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Lá vem os Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Lá vem os Chaves, Chaves, Chaves Com historinhas bem gostosas de se ver Tchau, tchau, tchau